Salut! Aqui é a Daya e vamos lá para mais uma aula de francês. Hoje eu vou te explicar como que você utiliza o pronome ON. É muito simples. O ON tem quatro significados principais. O primeiro é ON igual uma ou várias pessoas indeterminadas. Por exemplo, ON frappe à la porte. É como se você estivesse falando, alguém está batendo na porta. Então você não sabe quem é essa pessoa. Então você fala ON frappe à la porte. O segundo significado é para falar NOS na linguagem mais familiar, como se fosse A GENTE. Então por exemplo, ON rentre de licor. A gente está vindo embora da escola. ON rentre de licor. Então esse é o segundo significado. O terceiro significado é para falar, por exemplo, AS pessoas. Por exemplo, dans son pays, on croit aux légendes. No país deles, as pessoas acreditam em lendas. O terceiro significado é para designar pessoas. E o último significado é para dizer TODO MUNDO. Então um exemplo típico que eu dou aqui é, por exemplo, ON doit respecter notre famille. Significa todo mundo tem que respeitar a família. Então são esses os quatro significados básicos do ON que eu gostaria que você estivesse hoje. Tá bom? Então fica a dica de hoje. Eu gostaria que você deixasse seu like e o seu comentário aqui. Um grande beijo. Até mais.